Quando eu me mudei para o apartamento da cozinha rosa, ou como a gente costumava chamar, o castelo das gatas, eu sabia que uma nova fase da minha vida estava prestes a começar. Depois de morar pelos primeiros seis meses em Berlim em uma residência estudantil, a sensação de ir para um apartamento de verdade me soava muito promissora, empolgante, mas ao mesmo tempo bastante desafiadora. Agora é pra valer. Foi o que eu pensei quando eu entrei aqui e comecei a organizar tudo nos primeiros dias. Além disso, agora eu não estava mais sozinha, eu tinha a companhia da Dani, um dos presentes que Berlim e a vida me deram. Sem ela, os dias no castelo não seriam os mesmos. A gente tem uma conexão e uma sintonia só nossa. A gente já passou por tanto, tanto mesmo, vocês não fazem ideia. Talvez até fazem um pouco, já que acompanharam muitas coisas que a gente viveu através dos vídeos do canal. Foram dias de muitas alegrias, sorrisos, celebrações, festinhas e criação de memórias que ficaram pra sempre na minha mente e no meu coração. Obrigada, apêzinho da Cozinha Rosa, por ter sido tão bom comigo durante esse tempo. Agora é seguir em frente e preparar tudo pra fazer de um outro lugar o meu lar. Oi, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, diretamente do apê novo. Eu tô muito feliz. A gente finalmente conseguiu um apartamento aqui em Berlim, depois do nosso antigo dono do apartamento ter nos expulsado, basicamente. Não, brincadeira, ele só pediu o apartamento de volta e aí a gente teve aí uns 3, 4 meses pra procurar. Encontramos graças ao Rafa e o Renan do Go Easy Berlim. Então aqui, já no começo desse vídeo, vai meu muito obrigada a parceria, a assessoria, a todo o apoio e ajuda de vocês. Go Easy Berlim te ajuda não só a achar um apartamento em Berlim, mas também a fazer todas as burocracias. Se você precisar de alguém pra ir fazer um amelda, um registro na cidade, visto... Enfim, mas eles têm uma infinidade de serviços, eu vou deixar o arroba deles no Instagram aqui na tela pra você ir lá seguir, conversar com eles e tudo mais. E se você falar que a minha seguidora ganha um descontinho, então eu indico o serviço deles. Nos ajudou muito a encontrar um apartamento, a gente real achou que, sei lá, ia ter que morar de favor na casa dos nossos amigos, enfim. Mas deu tudo certo e eu tô aqui já no apartamento, vim buscar as chaves hoje, segunda-feira, dia 30 de janeiro. E eu tô esperando a Dani chegar com o caminhão da mudança e alguns ajudantes e pessoas que vão nos ajudar aqui pra fazer essa mudança dar certo. Se vocês quiserem, eu vou deixar o contato do cara da mudança aqui na descrição. A gente tá pagando 90 euros a hora dele, mas ele é muito bom, ele já fez outros serviços pra mim, tipo, quando eu comprei a geladeira, ele foi buscar... Acho que o sofá também foi ele que foi... Não, foi outro cara que eu detestei. Aí eu encontrei ele, gostei, então sempre a gente tá fazendo serviços com ele. Ele não é brasileiro, mas ele fala inglês e é super atencioso, eu gosto muito, então vou deixar o contato aqui embaixo. Eu sei que quem tá vindo pra Berlim, né, sempre precisa desses contatos, isso ajuda bastante. E agora, vamos de tour antes dos nossos móveis chegarem, as nossas coisas chegarem? Uma coisa que eu preciso falar, a minha vizinha toca violino, ela tá tocando até agora. A gente tem um elevador nesse apartamento, no outro também tinha, mas a gente não mostrou, eu acho. Só que a gente mora no ground floor, né, então, TR, a gente quer comprar um capacho novo, esse aqui já tava aqui. Mas este é a visão que você tem quando chega no apartamento novo. Logo do lado da porta de entrada tem o meu quarto. Ele é pequenininho, mas pelo menos desta vez tem o cama de casal. Esse abajur, ele tava em cima de uma mesinha que ficava aqui. Olha só, a gente vê, as paredes já tão tudo zoadas, isso aqui não foi o que eu fiz, não. Limparam que nem a cara deles, né, tudo bem, vou limpar depois. Tinha uma mesinha aqui, mas eu já botei ela lá pra sala, porque eu não vou usar ela, eu vou usar a que eu tenho. A Nália chegou, a Nália chegou! Pera aí. Voltando, já escureceu, ó, lá fora, tava papiando. Aqui, agora eu tenho uma cama de casal. Diz eles que mudaram e trouxeram isso aqui tudo novo, eu não sei. Achei um pouco o colchão vagabundo, olha a finura. Mas eu vou tentar resolver colocando uma outra parada por cima. Gostei que agora eu tenho o armário, bem altão. E aí aqui é o corredor. Eu gosto que ele já vem com lustre, na outra casa não tínhamos. Vem com uns quadrinhos e tal, sapateira, ó. E essa primeira porta é a cozinha. Essa cômoda, ela não estava aqui, eu trouxe do quarto da Dani pra cá. E a gente vai usar ela pra colocar comida e outras coisas de cozinha, porque eu achei que temos poucos armários. A gente tem essa gaveta que já veio com alguns talheres. Tem esse armário que já veio com algumas panelas. Temos forno embutido. Agora nosso fogão, ele não é mais de foguinho, ele é de indução. Então que bom que a gente já tem algumas panelas pra isso. E aí aqui, ó, tem um armário. Esse aqui de temperos, bem legal. Tem um exaustor que não tinha antes. Tem mais um aqui. Temos máquina de lavar louça. Isso aqui é uma vitória, porque a gente estava há muito tempo querendo uma máquina de lava louça. Armário embaixo da pia, torneira água quente e fria. E também colocaram alguns copos, caneca. Tem duas taças lá, aleatoriamente. E mais alguns pratos aqui. Eu vou fechar isso porque tá frio. Janelinha, tem uma mesa aqui com um lixeiro gigantesco. Não sei ainda como a gente vai arrumar bem e tal. Mas a ideia é botar aqui, do lado dessa geladeira, a nossa geladeira. Porque a gente achou essa geladeira um pouco pequena, assim. Tipo, o freezer e tal, pras marmitas, é um pouco pequeno. Então a ideia é ter outra geladeira aqui. Vamos ver se vai ficar muito pequena ou não. Mas parece um armário, né? Nessa geladeira. Saindo, temos um espelho belíssimo. E atrás dele tem isso aqui, que é um pouco feio. Mas é útil. Só que dá pra fechar também. Aí fica assim. Mas é onde tem mesa de passar roupa, varal. Isso aqui pra deixar os casacos. E um armário pra deixar produto de limpeza. Esse aspirador eu acabei de testar. Tentar testar, mas ele tá estragado. Então eu tenho que avisar a imobiliária pra trocar. Ou pra levarem, porque senão eles vão achar que a gente estragou, né? Mas a gente tem uma semana pra avisar o que não tá funcionando, etc. Pra cá temos o banheiro. Que é assim. Aqui embaixo a gente vai colocar aquele armário que a gente tem no apartamento. Que a gente já tinha lá no outro. Tô pensando aqui agora. A gente tinha uma estante com várias coisas, né? Cosméticos e tal. E não vai ter lugar pra isso. A gente vai ter que dar um jeito. Mas tem banheiro também. E esse banheiro tem janela. O que não é muito normal, muito comum aqui. Mas eu adoro. Então tô feliz que esse banheiro tem janela. E esse aqui é o quarto da Dani. Que é muito maior que o meu. E a gente chama de suíte presidencial. Porque realmente dá pra dançar aqui dentro. E atrás da porta tá uma cômoda. Que tava lá no meu quarto. E aí a da cozinha tava aqui. Só que daí eu troquei. Porque lá no meu quarto eu já tenho a minha cômoda. Que tá chegando da mudança, né? Então a Dani tem essa cômoda aí. E um armário bem grandão. Vários quadros aleatórios. Cama e ela tem duas mesinhas de cabeceira. Eu achei bem legal. Porque as nossas janelas, elas têm essa parte aqui, sabe? Que dá pra apoiar alguma coisa. E enfim. E também tem blackout, ó. Tudo aqui tem blackout. Saindo do quarto da Dani, temos... Sala! A Nália ficou dois meses no Brasil. Tá de volta pro frio. No Ceará, minha filha. Tá passando calor e a Nália. Veio faz dois dias e já botei ela pra trabalhar. É isso. Aqui é a nossa sala. Temos esta TV. Que deve ser só, tipo, canais alemão. Talvez, assim, eu aprenda. Tem duas cômodas aqui que eu achei bem bom. Porque a gente precisa de espaço mesmo. Então, embaixo da TV tem esses seis gavetas que eu gostei bastante. Gostei muito dessa arrumação da sala. Só que o sofá, ele tá meio cagado. Tipo, ele tá todo sujo, assim. E aí a gente vai ter que, sei lá, limpar. Tem uma empresa que, tipo assim, na DM, que é meio que a farmácia e loja de todas as coisas. Você pode alugar um aspirador pra, tipo, limpar sofá, tapete e tal. E aí a gente vai fazer isso essa semana pra ver se dá uma melhorada aqui. Porque realmente tá bem feio. A família que morava aqui antes tinha crianças. Então, eu acho que tá aí o problema. Aí tem três quadros. E esse que tá um pouco mais pra baixo, que ele me irrita um pouco. Por quê, sabe? Tipo, por quê? É pra todo mundo que tem toque agora vai ficar muito puto. E essa aqui é a mesinha que tava do lado do meu quarto. Da minha cama. Aí eu trouxe ela pra cá porque eu não vou precisar dela. Mas acho que ficou bonito. Não ficou aleatório, né, amiga? O que tu achou ali? Tá bom, né? Acho que tem muito dessa ali a chave. Ah, e essa daqui eu também achei legal. É. Essa é a estante de vidro. Ela é ferro e vidro. Bem legal. E já veio essas coisas aí, ó. Achei chique, achei bem adulto, né? Aham, achei super legal. Bem adulto, né? Nossa casa, ela tá adulta. Esse negócio aqui também é muito adulto. Parece um consultório médico, sei lá. E aí tem esses dois quadros aqui também que custei bastante. Então é bem legal porque veio já com uma decoraçãozinha. Mas é uma decoraçãozinha, assim, da hora, aconchegante, né? E essa é a mesa. Nossa, a mesa é bem menor agora, mas eu gostei dela. Achei ela boa. E aqui fora... Temos frio e... Uma mesinha com duas cadeiras e uma varandinha. Que a gente vai usar mais no verão. E aí a gente mora lá no primeiro andar. Então aqui atrás é estacionamento. Mas é super tranquilo. E bem silencioso. Chegaram. Obviamente o Michelle tá levando as coisas tudo. Não tá lembrando de gravar, mas... Temos aqui um caminhão de coisas. Pé no pai. Lá vem a gata. Carregando sua boa mala e sua sacolinha. Vai dar certo. Tá mais perto do que longe. Tá dando certo, hein? As coisas tudo. Vai dar certo. A maioria das malas já foi. Agora os móveis. O caminhãozinho tá ficando vazio. Olha só. É isso! Tá tudo dentro de casa. Agora é organizar tudo. Meu Deus do céu. 7h30 agora. Vamos ver que hora a gente vai dormir. Que hora a gente vai dormir? Tô desesperada e com muita sede. A gente foi separando coisas. Tipo, isso aqui vai nessas duas cômodas. Aqui eu já coloquei a toalha do banheiro. Saca? Tipo, eu fui fazendo... Uma coisinha ou outra. Meu Deus do céu. E eu acho que ela tá meio curta. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Tem uma plantinha aqui. Mas acho que eu botei ela aqui. Isso. Já botei as coisas aqui de... De sabonete. Tá indo, tá indo, tá indo. Essas duas malas já estão vazias. Quarto da Dani. Olha como é que tá. Voltado de coisa. A Daniela enxergou. Nem adianta limpar muito o pé que tá tudo sujo. Seja bem-vinda! E aí? Cheguei. E aí? É com essa cara de sono e com eco que eu continuo esse vlog. E ontem eu comecei a mostrar pra vocês o nosso estado da pessoa. Nossa, o meu estado, amiga. Eu comecei a mostrar pra vocês a nossa organização e tal, mas daí eu fiquei cansada. A gente foi fazendo as coisas, mas eu tava muito cansada, muito cansada. Aí eu parei de gravar o que eu só tava fazendo, tipo, eu tava no modo automático. Aí voltando lá eu mostro pra vocês como é que tá. Mas a gente veio no apartamento antigo pra limpar o que falta e entregar as chaves. Hoje o moço da imobiliária vai vir aqui pra checar o apartamento. Ver se tá tudo limpo e se tá conforme o que eles entregaram pra gente em abril do ano passado. E a Dani tá ali, ó, já limpando umas coisinhas na parede. Tem aquela esponjinha branca que você só molha com água e passa na parede. Ela tira, tipo, qualquer arranhão, machucadinho de parede, assim, mancha e tal, que é maravilhoso. Então a gente tá usando isso pra limpar o que falta, mas tá muito vazio, vou mostrar. Porta, cozinha, vaziosíssima. O quadro a gente achou melhor deixar aí pra não zoar a parede. Aqui temos outra parede. Olha só, tá meio zoada aqui embaixo. Mas ela já veio meio zoada também, vou falar isso. É que ela tá limpando. Olha a sala gigantesca. E os quartos, eu vou dar uma abrida aqui na janela pra ficar mais... Ficar melhor pro cara ver, né? Ah, vou sentir falta do quintalzinho, quintalzinho das gatas. Meu quartinho. Gente, agora perto do quarto que eu tenho, eu acho esse quarto tão espaçoso. Ai meu Deus, ele é muito espaçoso. Essa janela eu quase nunca abria, mas tá aí. Talvez esse seja um dos official takes, não sei, por causa dessa luz aqui. Talvez assim. A gente vai ter que treinar juntos pros vlogs. A gente foi lá, deixou as chaves com a imobiliária, deu tudo certo. Aí, quando a gente entrou no apartamento anterior, a gente teve que pagar o aluguel do mês. E isso é muito comum em todo lugar, tá? É uma coisa até pra você considerar quando se muda pra um lugar pela Europa. Enfim, fora do Brasil. Austrália também é assim. Enfim. Que é o lance chamado depósito. Você tem que considerar isso nos seus gastos do começo quando você chega no lugar. Porque quando você aluga um apartamento, você também tem que dar um dinheiro de dois ou três aluguéis. Pra que eles segurem esse dinheiro e te devolvam no final do contrato. E eles vão descontar desse dinheiro caso você tenha quebrado alguma coisa, deixado sujo. Enfim, estragado alguma coisa na casa. Ou caso precise ter extrapolado na conta de luz aqui, como por exemplo é na Alemanha. Enfim, precise tirar, cobrir os gastos que você deixou pro apartamento, né? Pro dono, digamos assim. Então a imobiliária, quando a gente entrou no outro apartamento, nos cobrou 1.050. Que era o que a gente pagava de aluguel. A Dani pagava 550 e eu pagava 500. Porque ela tinha um quarto maior. Então daí a gente dividiu assim o aluguel. Além dos 1.050, a gente pagou mais duas vezes o aluguel. Então a gente pagou mais 2.100 de depósito. Que tá lá com eles. E aí esse dinheiro eles podem levar até 6 meses pra nos devolver. Por lei. Então pode levar menos, mas eles tem até 6 meses pra nos devolver. Então a gente tem milão, milzão, milzão cada uma. Pra receber desse depósito. E quando a gente entrou aqui, a gente também teve que dar entrada. Esse aluguel aqui é mais caro do que o de lá. Que a gente paga 1.400. A Dani paga 750 e eu pago 650. Porque vocês vão ver, nosso quarto é bem diferente de tamanho também. A gente precisou dar um depósito de 1.400 cada uma. Então mais dois aluguéis, né? Tipo assim, a gente paga 1.400 por mês. Pagamos isso juntas. E cada uma pagou mais um aluguel de depósito. Então cada uma quando a gente sair daqui, né? Daqui um ano, sei lá. A gente vai ter esses 1.400 cada uma pra retornar. Então vai ser muito bom receber esse do outro. Porque a gente já teve que colocar 1.400 aqui. Então meio que agora eu tenho 2.400 euros assim com imobiliárias, entendeu? Que não é meu. Que tá lá, segurando. Até eu receber esse da primeira. Enfim. Coisas de pessoas que moram em outro lugar. E algo que você tem que considerar. Porque você vai pagar um depósito com certeza. E vai dividir. Pode ser que divida com outras pessoas. Com namorado, marido, amigos e tal. Mas às vezes é uma bordoadinha assim. Pesada. Que se você tem que se preparar. Porque ninguém tira 1.000 euros do nada, né? Mas é isso. Aí agora a gente voltou pro apartamento agora. Não temos mais nenhuma relação com o outro. Foi muito bom enquanto durou. E aqui agora a gente vai começar a deixar esse com um pouco mais nossa cara. Enfim. Que é um cheiro muito esquisito aqui. Que é... Eu acho que é... Sabe quando você entra na casa de alguém e aquela família tem um cheiro específico? Assim tipo... A minha família tem um cheiro. A sua família tem um cheiro. Quando eu e a Dani nos conhecíamos. Cada um tinha um cheiro. Agora meio que tá misturado. Enfim. E esse cheiro da família anterior é um... É um cheiro muito forte de... Especiaria. Sei lá. Uma coisa assim. Uma coisa que não tá agradando o nosso nariz. E a gente só consegue cheirar isso. Tipo... Só isso a gente consegue cheirar. Aí a gente tá acendendo vela. Colocando incenso. Mas eu acho que a gente precisa lavar as coisas tipo... De pano, sabe? Tipo as cortinas. As coisas que eu acho que impregna mais o cheiro. O sofá a gente nem sentou ainda. Porque tá meio nojento. Então a gente quer limpar ele primeiro. Mas a gente percebeu que tem um baú embaixo do sofá. Então a gente vai conseguir guardar alguma coisa ali. Ainda bem. Porque não tem muito espaço aqui. Mas eu trouxe vocês pra cozinha. Pra ter esse bate papo. E também pra fazer um café. Fazer um cafezinho. Deixa eu mostrar como tá ficando. A mesa aqui a gente decidiu que vai ser só pra apoiar coisas. Então tipo... Fruteira. Enfim. Coisas que a gente não tem espaço. Porque a gente tem bem menos bancada. E bem menos armário. Aqui. Sabe? Então... Isso aqui vai servir mais como um apoio. Não como uma mesa pra tomar café. Até porque tem os lixeiros aqui embaixo. Enfim. Isso aqui são sacolas de comida. Que a gente ainda não arrumou aonde vai colocar. Por quê? Olha o que aconteceu. Ontem eu tava arrumando isso aqui. Não mostrei o processo. Mas... Chegou a geladeira. A gente colocou do lado dessa outra. Então temos sim. Duas geladeiras. Esta que já tá ligada. E esta que ainda não está ligada. Que era a nossa. É... Mas porque a gente gosta bastante de cozinhar. E receber amigos. Enfim. É bom ter duas geladeiras. E a gente não queria se desfazer dessa. Em cima dela a gente botou um micro-ondas. Um clássico brasileiro, né? Colocar o micro-ondas em cima da geladeira. Aqui. Essa cômoda que eu trouxe do quarto da Dani. É... A gente colocou coisas tipo... Mas talvez mude, tá? Papel alumínio. Coisas descartáveis. Banos de prato. Enfim. Utensílios aleatórios. Aqui no segundo temos potes. E no terceiro temos alguns outros utensílios. Que a gente não usa sempre. É isso. Aí pra cá. Aqui ainda tem uma sacolada de panela. Que eu vou ter que dar um jeito de enfiar aqui. Já temos algumas. Mas ainda tem mais isso daqui tudo. Não sei como eu vou botar aqui. Mas tudo bem. Aqui temos... Talheres. Já tá tudo pronto. Aí aqui eu tô achando um pouco... Exagerado demais. Eu vou tirar essas tábuas daqui. Aqui eu tô achando que tá meio... Meio demais. Eu vou tirar essa tábua daqui também. Porque essas tábuas elas são lindas. Mas elas estão deixando isso aqui tudo muito poluído. E é isso. Esse é o canto do café. Não é sete e cinquenta, tá? Eu preciso arrumar isso aqui porque... Enfim, a gente desligou e precisa colocar a hora aqui e a hora na microondas também. Mas esse é o canto do café. E aí logo acima dele tem esse armário. E aí aqui a gente colocou só coisas de café. Então temos xícaras. É isso aqui que a gente usa pra colocar água na cafeteira. Mais xícaras. Nossa, a gente tem muita xícara aqui e ali atrás. Tem o pó do café aqui. Tem o lanço do chimarrão da Dani. Copos de virragem. Cápsulas. Cícaras. Cícaras pra misturar o café. Tem minha french press. Essas coisas todas de café ficaram aí em cima pra ficar mais fácil. Aí aqui em cima a gente tem os temperos. Aqui a gente colocou... Coloquei o meu ninja, aquele mixer. Coloquei os potes de marmita. Minha balança. Meio que são coisas minhas. Aqui tem a minha creatina que, meu Deus, é gigantesca. Chás e vitaminas que as duas tomam. E aqui nós temos o resto das louças. Prato de sobremesa. Também de sobremesa. Raso, fundo, bowl, taças e copos. É isso. Aí, você me pergunta. E aqui embaixo, Michelle? Embaixo da pia não dá pra botar muita coisa, né? Então a gente botou, tipo, alguns temperos aqui. Que eu até vou botar mais pra frente. Tipo, azeite. Azeite eu vou deixar por primeiro. Que a gente mais usa. Claro que ninguém nunca pegue o de detergente achando que é vinagre. Porque é verde igual. Mas enfim, a gente colocou, tipo, essas coisas de esponja. E essas coisas de louça aqui embaixo. E aqui já é a máquina de lavar. Então não tem espaço pra comida, né? Onde é que vai botar comida? Você me pergunta. Aonde vão botar comida? Eu também não sei. Mas assim. Mas enfim de lá. Não, não posso se amertさ다는 a tout barking. Ah, todos tem fam 알Kes. Você tem Certo? Agora eu preciso terminar meu quarto. Isso aqui eu quero muito mudar as fotos, me conta aí o que vocês acham que combinaria com este espaço. Aqui do lado tá ficando muito fofo. Tinha colocado esses quadrinhos aqui dessa lente. E esse aqui é o meu signo, mas caiu, vou ter que colar de novo. Mas tá ficando bonitinho. E aí ainda não tem roupa de cama de casal, então é o que temos. Aqui eu coloquei um meu espelho e aqui tá minha cômoda. Ainda não organizei a parte de cima que é calcinha e tal, mas os outros já tem bastante coisa. E aqui é o armário. O armário tá lotado de coisa. A gente comprou esse banquinho aqui pra ajudar porque ele é muito alto, olha só. Lá em cima, se eu não uso esse banco, eu não consigo alcançar aqui. Agora eu tô no banquinho. É muito difícil. E aí lá em cima ficou a minha mala de mão pra viajar. E eu tive que colocar esse negócio de roupa suja aí dentro porque eu não tenho espaço em outro lugar. Mas tudo bem porque eu não tava usando esse espaço mesmo e ficou bom, escondidinho. Agora eu tenho espaço pra colocar todos os meus sapatos. Olha só. Esse aqui são sapatos de verão. Que eu nem lembrava que eles existiam. Eles existem. Eu trouxe essas três beliças quando eu vim pra cá. Embaixo eu coloquei esses aqui de mais inverno. E em cima vou colocar os de verão. Esse tênis eu ganhei de aniversário e nem usei ainda porque não dá pra usar tênis assim branco no inverno da Alemanha. Simplesmente ia cagar o tênis inteiro. Pronto. Eu posso pegar esse tênis branco aqui de baixo. Um chinelinho, né? Um chinelinho, é bem verão, meio. E esse tênis branco aqui também que eu só vou usar no verão. Nossa, perto desse esse aqui tá bem amarelo. Esse aqui eu já usei bastante. Pronto. E agora uma pantufa aqui embaixo. É isso. Pronto, meu quarto está quase pronto. Pronto. Depois eu mostro os detalhes. Agora eu tô passando uma esponjinha mágica ali nos cantos. Nossa porta não é bonita de fora, né amiga? A gente podia comprar alguma coisa pra botar ali, né? Ai, é? Pois é. Coisa feita. Porque cinza pra baixo é ok, mas tipo essa parte aí... E aí, olha só. Quando a gente chega no lugar... Na... Como é que eu não disse? Campainha. Tem o nome das pessoas... É, eu acho que sai, só que tem que usar a tesoura. Deixa eu testar. Segura aqui. Tem o nome das pessoas que moravam aqui. E sabia que tanto eu quanto a Dani temos Souza no nosso sobrenome? A Michelle Alves de Souza. Daniele Pugin Souza. Não. Daniele de Souza Pugin. Ah, Daniele de Souza Pugin. Tá. Então, aí a gente fez a família Souza agora. E aí, olha o que o Dani fez com gatinho pra botar. Ai meu Deus, que fofo. Acho que eu não sei o nome, amiga. Não sai? Ai, que barulhento. Tá bom. Tá, então bota o gatinho. Vou pôr o gatinho. Eu trouxe o Drex just in case. Muito mais legal do que botar só o nome. Botar um gatinho junto. A ideia foi porque eu queria utilizar a parte branca, não sabe fazer do zero, tá ligado? Daí eu falei, amiga, eu vou cortar. Eu falei, não corta, deixa o gatinho. Deixa o gatinho, por favor. Ah, tá profissional. É. Ó, louca. Eu falei, ai amiga, bota o improvisado. Não, agora isso vai ser pra sempre. Oh. Meu Deus, é muito perfeito. Não tem como as pessoas não sorrirem quando elas olharem isso, tá ligado? Olha a nossa caixinha do correio. Perfeita. Mais um, mais um que a gente tem que colocar lá fora agora. Ai, que frio. Caralho, que frio da porra. Meu Deus. Meu Deus. Ai, o gato vai voar. Voou? Não. E esse aqui tá por dentro mesmo. Acho que esse aqui rola sem. Dá pra botar por cima ou não? Deixa eu ver se esse rola. Olha, cada um aqui, ó. Não é por apartamento número. Não tem número nosso apartamento. É por nome, ó. Sobrenome. Ai, não sai porra nenhuma. Só cola, só cola. Esse aqui talvez a gente tenha que colocar um durex a mais por cima. Tá bom. Não sei. Que frio, frio, frio. Ai, a nossa campanha é mais bonitinha. Meu amor de Deus. Acho que tem que colocar ainda. Só mais um aqui no gatinho. Porque não. O frio e as gatas aqui, né? Fora. Ai, sério. Perfeito. Eu amei, amiga. Você arrasou. Pronto. Acabei meu quarto. Gente, eu tô tão cansada. Você não faz ideia. Preciso comprar roupas de cama. Então, próximos capítulos. Preciso instalar meu projetor. Comprar roupa de cama. Mas aqui eu já organizei. Olha que gracinha que ficou. Tá muito fofo. E aqui em cima eu coloquei remédios e algumas coisas de produtinhos. Cadernos. Aqui embaixo eu coloquei diário, agenda e mais tipo cadernos, coisas assim. Aí, aqui. Ah! Eu colei aquele pôster ali. Vendi a mesinha de cabeceira que tava aqui. O moço já veio buscar. Foi super rápido. Aqui ficou o meu guarda-roupa, assim. Sapatos lá embaixo. Tudo que é dobrado tá dentro da cômoda. E tudo que tava na minha arara no antigo apartamento agora tá aqui. Essa é a minha parte preferida do quarto da Dani. Olha só que gracinha que ficou. Ela botou os livros dela aqui. Decorações. Aí tem um abajur desse lado da cama. Olha que gracinha que ficou. E do outro também. Olha quanto quadro a Dani tem, mas ela vai trocar tudo também. Você ouviu um barulho? Uma coisa muito boa. Ai, que merda. Quer ver que caiu um dos quadrinhos de novo, mano. Ah! A noite passada caiu quando eu tava dormindo. Não! Iiiiiiii! Ai, que porra. Acho que foi um barulho lá fora. Que bom. Ah, ó. O corredor tá assim porque... Isso aqui é sapateira. Olha que legal. E o corredor tá assim, cheio de... Isso aqui é tudo o bicho que a gente vai levar pra fora. Tem um espelho aqui também. Eu tô de pijama o dia inteiro. Aqui atrás de mim, olha só. É a bagunça, mas ninguém precisa saber, né? Lá depois a gente vai ver. E aí aqui, ó. Guarda a Dani, hein? Amiga, tá chique, hein? Tô chique. Assim. Ah, depois do dementador, né amiga? Aqui, ó. Olha, olha, olha. Ela tem três portas de armário. E atrás da porta dela ainda tem uma cômoda. É, aquilo ali é um edredom que eu vou botar capa. É. Não vai... O que tu pensa em botar aí em cima da cômoda depois? Eu não sei ainda. Ah, vai acumular coisa aí. Eu tinha... Vai botar as roupas. Eu tinha um espelho que alguém tinha me dado. Eu não dei espelho. E aí eu acostumei a ver o espelho ali. Vai ter que comprar um espelho pra eu botar ali agora. Não, na verdade eu vou comprar uma mesa porque eu preciso ter mesa pra trabalhar de casa. Eu também. Eu preciso dar naquele canto lá. Eu também, só que... No caso não vai estar tendo. Não, amiga, tem que pegar aquelas que é assim de lateral e daí sobe assim pra cama. Sim, eu vou ficar 24 horas por dia na cama, né? Eu vou calar. Não, então eu acho que com a cama que fica do lado eu vou ter que trazer a cama mais pra cá. Então não vai ter mais espaço pro espelho mesmo. Ah. Mas vai ficar até bom porque daí a cama vai ficar no meio desses quadros que agora estão funcionando. Ah, gente, esse quadro aqui também. Ainda bem que eu botei assim porque eu não quero ficar vendo. Porque não tem nada a ver comigo. Não, não tem, mas você pode trocar o bagulho. Mas são cinco. Seis. Vai trocar, troca o bagulho. É, realmente não tem nada a ver, mas enfim, vai ficar legal. E assim né, amiga, eu não sei, mas eu acho muito chique quem tem abajur dos dois lados da cama. É tipo hotel. Parece hotel isso aqui. Vou te contar, hein? Sim. E vou mostrar que isso aqui tudo é roupa pra lavar. É, tem roupa da Michelle. Duas peças. Duas. Agora o banheiro. Ó, aqui a gente hoje comprou essas coisinhas de plástico. Aí esse aqui é o meu com a minha skin care. E esse aqui é o da Dani com a skin care dela. E aí aqui embaixo a gente deixa papel e secador. Esse aqui a gente já tinha, né, no outro apartamento. A gente trouxe pra cá. Ficou assim. Aí aqui a gente tá usando esse negócio de apoiador de shampoo e tal. E olha como é que tá o estado da sala. Isso aqui a gente tá ignorando, mas ó, essa parte tá bonitinha. Vou mostrar pra vocês. Não sei como é que liga esse negócio aqui ainda. Ah, assim. Ó. Ó, aqui tá fofo, não tá? Coloquei esse negócio aqui. Tava lá no meu quarto. Esse aqui ó, um cantinho meu e da Dani. Aqui tem um outro canto. Nosso som. Aqui a gente colocou incensos e coisas aleatórias, sabe? Tipo ó, aqui as coisas de festa. Aqui a decoração de Natal e decoração de aniversário e até Halloween. E aí aqui do outro lado tem tipo toalhas, roupa de cama. Foi bem bom ter esses dois, essas duas cômodas aqui. A mesa de centro, o sofá que a gente vai limpar. Olha o tanto de almofada. A almofada, a gente trouxe as do outro apartamento e aqui também já tinha almofada. Então a gente vai dar uma olhada, lavar tudo e ver o que a gente vai querer manter de almofada, o que a gente não vai querer. A gente tem que montar esse varal aqui, pra deixar lá fora na sacada. Aqui a gente também tem que dar uma olhada onde é que a gente vai colocar essas coisas de unha e outros produtos de cosméticos. Provavelmente na cômoda ali do corredor. Isso aqui são todas as malas que nossos amigos nos emprestaram, que agora já estão vazias. Sacolas vazias, enfim. Tudo isso daqui vai sair daqui. Aqui tem as gavetas que a gente vai montar. Aqui a gente tá começando a decorar essa estante, mas ainda falta coisas, enfim. Aqui eu fiz um barzinho com as coisas que tinham na cozinha, deixei aqui. E isso aqui a gente tá doando. Essa luminária a gente já conseguiu alguém pra doar. Isso aqui a gente tá vendendo. Essa prateleira que a gente usava no outro banheiro, sabe? Não cabe aqui, então a gente vai vender. E essas coisas aqui a gente vai doar. Tipo, umas coisas que a gente foi encontrando de repetido ou que não usa, enfim. Sempre tem alguma coisa, né? Esses quadros aqui eu gosto bastante. Eu queria que tivesse eles no meu quarto. Mas é isso. Esse é o estado do apartamento atualmente. A gente não vai terminar isso tudo hoje, mas aos pouquinhos tá ficando legal. Eu tô morrendo de cansaço. Agora a gente também tá com fome e pediu comida. A gente ia hoje no mercado, só que em Berlim tá chovendo a semana toda. Frio, chuva. Eu tô menstruada, morrendo de cólica. Então eu pensei, ah, eu vou me poupar, sabe? Da gente pedir um supermercado no delivery. Vai chegar, vou jantar, preciso gravar podcast. Inclusive, se você ainda não ouviu, semana passada teve um episódio. O primeiro episódio com uma convidada. E foi muito, 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 muito legal. Então eu te convido pra ir lá ouvir. E comenta aqui embaixo se você chegou até essa parte do vídeo. Um emoji de casinha. E também me conta o que você achou do novo apartamento. Né? Tipo assim, do tour que eu fiz antes dele ter os móveis. De agora com os móveis. O que vocês acharam? Se tem alguma coisa que eu mostrei que tu pensa tipo, Ai, Michelle, acho que do outro jeito talvez ficaria melhor. Me avisa. Ah, pera. A cozinha eu não mostrei. A gente fez um negocinho. Iiiiiiii. Vou ter que colocar outro durex aqui mais forte. Mas a gente coloca um durex. Ó, aqui vai ficar os posters que eu achei que ficou bem legal. E embaixo a gente vai deixar só uma mesa de apoio com as tábuas, torradeira. Aqui vai ter as frutas e tudo mais. Agora sim, agora vocês já viram tudo como tá. E conforme for fazendo e a gente for organizando eu mostro aqui. Muito obrigada por estar participando de mais uma etapa da nossa vida. Ter vocês aqui é muito bom. Poder compartilhar isso tudo com vocês também é muito legal. Fico muito feliz. Então, muito obrigada. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não tá inscrito. E comenta o que vocês acharam junto com a casinha, tá bem? Um beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau.